Quanto ganha um profissional de marketing? Qual é o salário de um diretor de marketing, hein? Olha, eu fiz essa pergunta pro Google, acabei de digitar aqui e ó, sabe que resposta que saiu? O cargo de diretor de marketing se inicia ganhando R$ 1.371 e pode vir a ganhar até R$ 10.162, dando uma média de R$ 3.218 para o cargo de diretor de marketing. Gente, o Google tá dizendo que um diretor de marketing ganha R$ 3.000 por mês. Será que é isso mesmo? Muito prazer, eu sou o João Branco e esse aqui é o meu canal onde a gente fala sobre ensinamentos de marketing pra vocês. Eu já trabalhei com marketing de muitas marcas bem conhecidas por aí e hoje sou professor, então se inscreve aqui no canal, manda aí pra todo mundo pra gente aprender juntos, tá bom? Olha, gente, R$ 3.000 de média salarial em pleno 2023 pelo Google, acho que esses números me parecem bem esquisitos. Agora, a verdade é que a função de marketing, ela é muito ampla e tem profissional de marketing de todo tipo no mercado. Uma empresa bem pequenininha que acabou de começar, coloca ali o seu sobrinho pra fazer a página da rede social pra você, com certeza ganha um salário mínimo de entrada e é o principal, o único profissional de marketing desse negócio. Mas em compensação, eu sei que tem empresas por aí que pagam salariões, tem empresas de capital aberto que você vai encontrar salários públicos por aí de mais de 100, 150 mil reais por mês para a pessoa que cuida do marketing de uma marca gigantesca e que tem uma visão global daquele negócio, com certeza você acha números assim. Mas e aí? O que eu posso esperar se eu me formar em marketing? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Na minha experiência, as grandes empresas, tá? Eu vou falar de grandes empresas. Hoje, você entra nelas como estagiário, você vai crescendo, você pode entrar num programa de trainee, aí você entra como um assistente, um supervisor, um coordenador, até que você alcança ali a sua primeira função gerencial de marketing. Normalmente um gerente de produto, ou um gerente de um canal de vendas, ou um gerente de uma parte do negócio, e você é um gerente júnior, um gerente numa primeira função onde você tem uma pequena equipe. Essa pessoa, eu já vi gente que começa a ir ganhando entre 10 mil e tem gente que pode ir até uns 20 mil reais nessa função. Depende muito, porque cada empresa tem o seu estilão, tem os seus benefícios, se é pessoa jurídica, se é contratado CLT, então varia bastante. Aí você vai crescendo, e você vai pra uma função de gerência mais sênior. E aí eu já vi também, em grandes empresas por aí, gente numa gerência mais sênior, que ganha de os seus 16, 17, 18, até talvez os seus 40 mil reais. Também é um intervalo ainda maior. Puxa, João, tem gerente de marketing que ganha 40 mil reais por mês? Com certeza tem empresas grandes por aí, que bancam um salarial assim. Já é uma pessoa que tem um orçamento gigante, já é uma pessoa que tem uma equipe bem maior, uma gerência executiva, tem salários legais assim. E aí quando a pessoa vira um diretor, tem empresa que pode começar pagando lá os seus 30, e tem empresa que já pode estar pagando lá até o dobro disso, até uns 70 mil reais. Tem um intervalo maior ainda, porque direção de marketing depende também da amplitude do que você faz. E ainda tem o cargo de vice-presidente, de CMO, de nomes bonitões que eles fazem por aí, de cargos de marketing, onde as pessoas podem ganhar muito mais do que isso. Mas essas faixas que eu falei pra vocês aqui, elas variam muito de acordo com a empresa, o mercado, o setor de atuação, a amplitude. Tem empresa que tem 15 diretores de marketing, tem empresa que tem um só, tem empresa que importa tudo de fora, e só reaplica no Brasil uma coisa, mas aí é um diretor de marketing que tem que cuidar ali com como as coisas acontecem no mercado. Tem empresa que não, que o diretor precisa fazer tudo. A diretora precisa conhecer o consumidor, precisa desenvolver os produtos, precisa fazer as estratégias, recebe uma cobrança de resultado muito grande. Tem empresa também que escolhe colocar uma remuneração variável muito legal. Tem empresa que vai tudo no fixo. Então a verdade é que não existe um número cravado aqui. Você vai ter que se desenvolver e ir descobrindo quanto essas pessoas ganham, aonde elas podem adicionar mais valor, e ver se elas estão na posição certa, no lugar certo. Agora, se eu fosse te deixar uma dica aqui pra você, que gostaria de trabalhar em marketing, e veio procurar esse vídeo por causa disso, deixa eu te falar uma coisa. Eu espero que você seja muito bem remunerado, remunerada pelo que você faz. Eu espero que você encontre uma vaga, aonde você ganhe um bom salário, que seja equivalente àquilo que você consegue adicionar de valor pro negócio onde você estiver trabalhando. Mas por favor, pelo amor de Deus, não escolha trabalhar em marketing porque o salário é legal, porque eu vou ganhar prêmio, porque isso vai ser daquele jeito, porque é um cargo valorizado. A verdade é que a função de marketing é bem, bem, bem intensa, se você me entende. Hoje, pesquisas indicam que a média de tempo que uma pessoa fica numa cadeira de número um de marketing de uma empresa é de 28 meses. É a função que dura menos dentro de um organismo de liderança de uma grande empresa. É a função que mais recebe tapa na orelha, no modo figurativo, obviamente. é a função que recebe muita pressão, que tem uma cadeira muito quente. A função de vendas também é cobrada, talvez até mais do que a de marketing. Mas a função de marketing tem mais rotatividade do que a função de vendas. Por que o mundo tá mudando muito? Por que tá chegando novas ferramentas de marketing digital? Por que talvez seria melhor eu trocar aquela marqueteira por uma mais jovem que sabe mais do que tá acontecendo por aí? Por que você não tá mais entregando resultado igual antes? Por que não tô mais confiando no que você tá fazendo? E por que eu não sei? Todo esse investimento de marketing que você tá gerenciando aí tá gerando o resultado que deveria. Essa relação acontece o tempo todo. Eu escuto isso, gente, todos os dias. Gente que me fala, puxa, será que eu tô investindo na coisa certa? Será que eu tenho um profissional certo? Será que eu não devia estar diferente? Então procure uma vaga, uma empresa, uma função que tenha a ver com você. Aquilo que você sabe fazer bem feito. Aquilo que você percebe que você tá no lugar certo. E não onde você vai simplesmente porque eu ouvi dizer que é legal porque tá dando dinheiro. O marketing tá mudando muito. Eu não sei se daqui a cinco anos as vagas onde eu já trabalhei, por exemplo, ainda vão existir. ou se vai ter lá um robô, um sistema, um processo automatizado que vai conseguir fazer boa parte do que eu fazia e a minha função vai ser totalmente diferente. Tudo aquilo que você aprendeu num curso, numa faculdade ou até mesmo na prática em lugares anteriores e se você tá estudando agora tudo que você tá aprendendo agora daqui a dois anos provavelmente já não vai valer muita coisa. O mercado muda muito. A forma de atingir o cliente, a forma de falar com ele, a forma de fazer marketing. Então é uma função que você precisa gostar de fazer, precisa querer fazer isso, precisa ser apaixonado por cliente e por viabilizar satisfação pra eles. Você precisa ser uma pessoa que tem sensibilidade, você precisa ser uma pessoa que entende um pouco de como resolver problemas complexos e sabe lidar com números. Você precisa ser uma pessoa também que tem uma certa capacidade de liderança, de conseguir engajar, de conseguir apontar pra frente, de conseguir mostrar pra onde tá o futuro do negócio. Eu sei que no começo você ainda tá aprendendo, mas vai percebendo se você tem essas habilidades, esses talentos. Porque se você tiver, marketing é o seu lugar e eu recomendo sim que você vá fundo no marketing. Não por causa do salário que você vai ganhar, mas por causa da sensação que você vai ter depois de ter trabalhado tanto tempo com isso, de estar fazendo a coisa certa. Foi um prazerzaço ter trabalhado mais de 20 anos em marketing. tá aí uma função que eu gosto muito. E se você também gosta e se você quer aprender mais sobre isso comigo, se inscreve aqui no canal, manda esse conteúdo pra mais gente e vamos seguir aprendendo junto. Valeu, camaradas. Um abraço.